O Capixabão 2021 é só emoção na tela da TVE. E neste sábado tem mais um jogão pra você. Na briga pela parte de cima da tabela, o Vitória recebe o Real Noroeste. A partir das três da tarde, direto do estádio Salvador Costa. Ao vivo na TV aberta e nas redes sociais. TVE, aqui o seu time joga em casa. Tchau, tchau.